Eu não acredito que você ainda não tenha um telefone celular. O que é que você está esperando? Está esperando preço? Tem preço. Está esperando promoção? Tem promoção. Está esperando que alguém vai entregar para você? Tem também. Eu estou aqui na Concentra. Concentra é uma rede de telefonia celular, de lojas especializadas. E olha, aqui você tem mais de 30 lojas no Brasil. Em São Paulo, mais ou menos umas 13 lojas. Agora chega pertinho que a gente já vai começar mostrando, passando o preço para você, falando de BCP. Vamos aqui mostrar o Ericsson. Este é o 688. Você está fazendo quantos? 292. 70 minutos de conversação gratuita. Está vendo que preço legal? Não tem desculpa, gente. Agora tem um que, pelo amor de Deus, se você não comprar dessa vez, não compra mais. Ericsson 668, esse quanto? 99 reais e você ganha 600 minutos de conversação também. Está vendo, gente? Que legal você presentear seu filho, né? Adolescente, que gosta de sair e passar. Você pode estar presenteando com um precinho super legal. Legal. Agora a gente vai falar do Strike. Esse é um pré-pago, saindo quanto? 348 reais, gente. Oito vezes, sem entrada e você faz 100 juros ainda em Cristo. Tem mais. Olha, você tem 249 reais de bônus neste aparelho, tá? Em oito vezes, sem entrada. Agora a gente mostra o outro Strike, só que esse é pós-pago. Isso. Também saindo 348 reais. Esse é o seguinte, você dá 30% de entrada, o restante em 10 vezes. Sem juros. Está vendo? 10 vezes para você. Gostou dessas promoções? Tem mais ainda. Você está procurando o Startac? Está procurando? Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega pertinho. Vamos mostrar o Startac, 77,90. Esse está saindo quanto? 699 reais. E esse tem quanto? 480 minutos de conversação. Esse não dá para perder. Não dá para perder. Não dá para perder também esta outra promoção. Você comprou o Startac, comprou o Viva Voz. Comprou os dois, eles vão te dar 20 reais de desconto e ainda de presente. Ganha a bola. Esta bola aqui, de presente do pessoal da Concenter. Gostou? Olha, você pode comprar pelo Televendas ou esses endereços que eu vou passar, shoppings, principais shoppings de São Paulo, você vai encontrar a Concenter. Se você comprar pelo Televendas, a entrega é gratuita. Gratuita. Está certo. Agora, se comprar na loja do shopping, não. Agora, o horário do Televendas, segunda a sexta, das 8h às 19h e sábado das 8h às 14h. O telefone de Televendas, qual é? É 0800-170-606. Agora, onde você encontra a Concenter aqui em São Paulo? Olha, nos shoppings, Ibirapuera, Iguatemi, Morumbi, Metrópole, Aricanduva, Plaza Sul, Center Norte, duas lojas, West Plaza, Osasco, Interlagos, Campinas também. Tem no Light, de onde eu estou falando. E o telefone é 0800-170-0606. Concenter. Desta vez, você vai realizar o sonho de presentear aquela pessoa que você gosta ou de comprar para você mesmo o seu telefone celular, não é mesmo, Sany? Com certeza, Cris. Por esse preço, não tem desculpa. É só ligar e só vir para cá. Concenter.